Hoje nós vamos falar sobre os requisitos mínimos do Windows 11. Isso mesmo, os famosos requisitos vão limitar muitos que querem atualizar o sistema para o Windows 11. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte, a Microsoft só vai deixar que você instale ou atualize para o Windows 11 se o seu computador tiver a potência que eles acham adequados. Essas informações, elas estão lá no site da Microsoft. E para acessar isso, é bem simples. No Google, digite Windows 11. Esse primeiro resultado é o que a gente está procurando, então clique nele. Desça até a seção requisitos mínimos do sistema. O primeiro requisito é o processador. Aqui fala que ele precisa ser de pelo menos 1 GHz. Tem que ter dois núcleos em arquitetura 64-bits, ou SOC, que significa sistema no chip. Processador é isso aqui. É um pouco complicado fazer upgrade de processador, porque vai depender se sua placa-mãe ela vai suportar ou não. O segundo requisito é a memória RAM. Aqui fala que você precisa ter no mínimo 4 GB. Apesar do requisito ser 4 GB, na minha opinião, o ideal é que você tenha 8 GB ou mais. Memória RAM é isso aqui. E para fazer upgrade, é mais fácil. Basta você tirar a memória do seu computador, levar numa loja de informática e pedir uma nas mesmas especificações, só que mais potente. O terceiro requisito é o armazenamento. E aqui diz que você precisa ter pelo menos 64 GB. Para resumir, sabe o C2 pontos do seu computador? Então, você precisa ter no mínimo 64 GB livre. Os outros itens são bem técnicos e estão relacionados diretamente com a segurança de máquina. Para ajudar nisso, a Microsoft disponibilizou um aplicativo que verifica a compatibilidade do seu computador com o Windows 11. Estamos falando do app de verificação de saúde do PC, que fica no mesmo site, logo acima dos requisitos. Clica aqui para baixar e, então, instale ele. Depois de instalado, ele vai abrir. Sob o item Apresentando o Windows 11, clique em Verificar agora. Após isso, ele vai dar o veredito, ou seja, se o seu computador é compatível ou não. Aqui nesse computador, como você pode ver, ele é compatível. Caso o seu computador também seja compatível, em breve você poderá atualizar ele. Eu vou deixar um link aqui com o passo a passo de como que você faz para atualizar o seu sistema para o Windows 11. Se ficou alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário aqui embaixo. Eu vou disponibilizar no site do canal Simplifica uma sessão de perguntas frequentes relacionadas com o Windows 11. Espero que você tenha gostado dessa aula. E ó, não esqueça de assinar a lista de chamadas dessa aula, se inscrevendo aqui embaixo e ativando as notificações. Agora eu fico por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri